A Es Ponta Leste recolhe a vitória da rua que foi enralada com a lena United FC. O resultado foi 1 a 0 e jogou a primeira divisão Liga Futebol Timor-Leste sexta-feira. O resultado foi 1 a 0 e jogou a primeira divisão da terceira jornada entre a Es Ponta Leste contra a lena United FC. A Láwea Estadion Municipal Dili assiste direita o si adeptos quase 05. E a jogou a primeira parte, a equipa rua lança ataque para malo o ritmo do jogo que foi enralada e divulga a oportunidade de tomar o gol para a lena Ida Ida. Mas a Es Ponta Leste consegue furar a lena com a lena United FC. Dizem que o jogador é Zivane da Costa o número que foi enralada e o minuto do ano da Sintima. E a jogou a primeira parte, a equipa da lena com a United FC esforçou na parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte e remata. Também a jogou a segunda parte, a equipa da lena com a United FC esforçou na parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte, mas a equipa da lena com a United FC mantém a estratégia do jogo da primeira parte. Mas a jogou a segunda parte, a equipa da lena com a United FC esforçou na parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte. Mas a jogou a primeira parte, a equipa da lena com a United FC esforçou na parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte. A gente tem que recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte. A gente tem que recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte. A gente tem que recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte. A gente tem que recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte, mas ela consegue recolher o gol do jogo da primeira parte. Então, Raul, a equipa, ela lê, não, aqui a vantagem, vai, aqui. Então, Raul tem que ultrapassar o desafio, né, para o Icos, Raul, se mantém na parte do esporte. Resultado, Neloreal Spontaleste, lidera provisor, tabela primeira classificação, Ropontos Nen. Reportagem, Justino de Araújo, Antoninos Malay, Televisão Timor Poz.